Olá, pequenos palauãs! Dessa vez com um tema que eu adoro falar, eu adoro ajudar as pessoas, eu adoro dar conselho, eu adoro falar sobre isso, que é TI. É um assunto assim que é bem extenso. Esse vídeo provavelmente vai ter tipo, sei lá, uma hora de duração. Então se você tem interesse em saber como que eu fiz até chegar aqui aonde eu estou na minha carreira, na área de TI, assiste o vídeo porque eu vou contar porque que eu entrei na área de TI, como que eu comecei, quem foi minhas influências. Tentar dar umas dicas aí do que fazer pra poder entrar na área de TI e se dar bem. Tentar aconselhar vocês porque eu ajudei muitas pessoas antes a se encontarem na área de TI, dei vários conselhos pra várias pessoas e hoje em dia elas estão indo no caminho certo. Não dizendo que eu sou tipo um guru nem nada, mas quando você gosta de alguma coisa você estuda a fundo e quando você estuda a fundo algo você tem o conhecimento necessário pra poder compartilhar as pessoas ao seu redor. E antes de tudo, tenho que pedir pra vocês dar um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, que isso é muito importante pra mim, porque isso me incentiva a continuar gravando os vídeos. E é isso, vamos lá, vamos ao que interessa. Sanda que lá vem história. Quem me olha assim toda gótica nem imagina, né, que eu fico na frente do computador, quebrando a cabeça, fazendo um monte de coisa funcionar, que salva a vida das pessoas numa empresa, né. Então, todo mundo fica me perguntando o que eu faço da vida. Quando eu falo que é TI, as pessoas viram a cara, ficam tipo... Quê? Porque as pessoas acham que a coisa mais complicada do mundo é você trabalhar na área de TI. Então, pra poder contar sobre isso e chegar ao ponto do que eu faço hoje em dia, começaram do começo, né. Então, a primeira coisa que eu sempre falo pras pessoas é que qualquer pessoa com capacidade de raciocínio consegue trabalhar na área de TI. Ou seja, se você quiser você, você. Se você quiser, você tem capacidade de raciocinar, você consegue ler, você consegue interpretar alguma coisa, você consegue ter a capacidade de entender as coisas. Você pode trabalhar na área de TI. Não é um bicho seu de cabeça. Assim como a área de saúde, a área jurídica, todas essas áreas exigem que você se foque, que você estude muito pra poder chegar até algum lugar, né. Então, as pessoas acham que, tipo, é impossível você trabalhar na área de TI. E você nasce com um gênis ali que você é estupidamente inteligente. No meu caso, é. Eu sou estupidamente inteligente, eu tenho esses gênis, né, que veio de família. Não, não é verdade. Se você tem a capacidade de compreender as coisas, de ter a paciência de tentar entender, desvendar mistérios, se você gosta de um desafio, a área de TI vai ser bem interessante pra você. Então, eu vou explicar como que eu cheguei até aqui, né. Meu pai começou na área de TI, mais ou menos em 1991. Assim, né, tipo um ano antes de eu nascer. Eu sou de 92, né. Ele entrou primeiro no exército, aí ele teve a oportunidade de trabalhar no SAT, que é a Sessão Auxiliar Técnica. Ou seja, eles mexiam, assim, com a parte inteligente dali do exército. Ou seja, eles tinham, sim, linguagens de programação. E meu pai foi cair ali. Então, foi a primeira vez que meu pai teve contato com a linguagem de programação, que na época dele era a linguagem clipper. Acho que ele tinha meia idade quando eu entrou no exército, quando eu comecei, né, a fazer faculdade. Acho que foi ali que ele viu que tinha bastante potencial. Que eu lembro que ele me falava que o pessoal do exército falava que ele deveria sair dali e investir na área de TI, porque ele tinha muito talento nisso. Então, foi o que ele fez. Ele ingressou a faculdade e abandonou o exército. Que eu acho que quando deu a idade certa, ele saiu do exército. E foi investir na área de TI. Que era a paixão dele, né. Não falo bem que eu copiei o meu pai. Tipo, eu tive uma inspiração, assim, uma noção. Uma cópia é uma cópia. Você, quando copia alguém, você não tem a capacidade de raciocinar por você mesma. Porque você não sabe o que você tá fazendo. Você tá, tipo, apenas seguindo os passos daquela pessoa, copiando aquela pessoa. Então, não tem como falar, tipo, copiei o meu pai. Para de TI. Não. Ele me deu uma boa influência, assim, na vida. Tive como base, né, pra saber o que era isso, né. Porque sem meu pai, eu jamais teria contato com isso, talvez, né. Não sei. E hoje em dia, meu pai trabalha em um dos maiores bancos do Brasil. Ele é especializado em cartões de crédito. Onde os sistemas são em COBOL. COBOL é uma linguagem muito antiga. Mas muitos bancos ainda utilizam essa linguagem. E por ser um ambiente de alta segurança. Precisa de um ambiente de alta performance também. Que tem que estar ali disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É 365 dias por ano. Porque se cair, tudo que tá ali é transação de cliente. Então, vai dar pau. Eu lembro que meu pai trabalhava muito, assim. Era, tipo, todos os dias ele ficava praticamente em stand-by. Stand-by é, tipo, se acontecer alguma merda meia-noite, você tem que tá lá na empresa pra ver o que aconteceu. Ou só 3 horas da manhã. Às vezes meu pai podia me ver. Porque ele tava de plantão na empresa. Trabalhava, virava à noite. Então, às vezes ele não podia me ver por causa disso. E nessa época eu não entendia porque eu era uma criança, né. Hoje em dia eu entendo. Se não fosse por causa disso, eu não ia garantir o sustento das crianças, né. E o mais engraçado é que eu e meu pai já tive muita experiência, assim, parecidas na área de TI. Eu trabalhei também com o Visual Basic, que foi uma das primeiras linguagens que eu tive contato, assim, que eu meti a mão. E meu pai também trabalhou com isso. Mas meu pai trabalha em uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Mas ao mesmo tempo parecido, porque ele dá suporte ao sistema também, do mesmo jeito que eu faço. Só que o meu, eu dou suporte aos sistemas que são dependentes do banco de dados. Aí meu pai já é, tipo, mais pra aplicação, outra coisa totalmente diferente. Quando eu era pequena, eu gostava muito de desenhar. Era algo, assim, que eu tinha paixão. E que depois eu descobri que meu pai também era muito bom, tinha talento. Talvez seja aí o DNA, né. E eu tinha um tio que ele tinha muitas tatuagens. Ele tinha várias revistas de tatuagem também. Ele tinha uma banda, tudo que foi por causa dele que eu comecei a ouvir bandas de metal, bandas de rock, essas coisas assim. E eu lembro que eu pegava as revistas dele pra fuçar. E eu ficava desenhando no meu corpo, assim. Então as pessoas olhavam pra mim e achavam que eu ia ser tatuadora quando eu crescer. Não, eu falava pra todo mundo, quando eu crescer, eu vou encher meu corpo de tatuagem. Minha mãe falava, não, você não vai não. Outras pessoas falavam que talvez eu ia ingressar a área de design, né. E que foi até um ponto algo que eu pensei em ingressar. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito da área de tecnologia, por causa do meu pai, né. Então meu pai sempre imprimia várias apostilas pra mim ler sobre o Windows. Eu nem entendi direito o que era um Windows. Nem sabia o que era um sistema operacional. Nunca tinha mexido no computador. Isso eu tinha, sei lá, meus 10 anos de idade. Eu não sabia direito o que meu pai fazia, nem nada. Ele tentava me explicar. Mas tipo, eu era uma criança, né. Até que eu lembro que meu pai me levava direto na Santa Efigênia, no centro de São Paulo, pra mostrar peças de computador, como que elas eram. Ele morava numa kitnet. É, naquela época é muito engraçado lembrar disso. Porque, tipo, foi praticamente a minha história também. Eu tive praticamente a mesma história que meu pai. Então ele morava numa kitnet super apertada. E, tipo, vivia cheio de peças de computador. Mas nisso eu já tava um pouquinho mais velha, né. Antes disso, bem antes disso, eu ainda morava com a minha irmã e a mãe da minha irmã. E também, na casa deles, viviam cheio de peças de computador. Tanto é que se minha irmã tá assistindo esse vídeo, ela vai lembrar. Pedi pra ele de presente um computador. Ele me deu meu primeiro computador quando eu tinha meus 12 anos de idade. Eu lembro que era um Windows 98. Então meu pai me mostrou, até quando ele levou o computador ali em casa, mostrou como que era o computador, tipo, montado. Ele abriu a CPU do computador e mostrou um processador. Era um processador muito velho, tipo um penteo só das contas. Aí mostrou a placa-mãe. E aí eu lembro que ele tirava os cabos, assim, era uma ingeniosidade, assim, que eu não entendi aquilo. Eu passava o dia inteiro ali no computador, fuçando. Aí eu lembro que abriu uma escola de informática, né, né, tipo, na rua de cima da minha casa. Então eu pedi pro meu pai pagar um curso pra mim. E ele pagava essas coisas, assim, na maior, boa vontade. Porque ele gostava de ver que eu tava querendo aprender as coisas, né. Era um curso básico. Eu lembro que eu aprendi a digitar com 13 anos. Eu digitava maravilhosamente bem. Eu podia trabalhar no escritório, já sabia usar o pacote office inteiro. Quando eu estava no penúltimo ano da escola, eu pedi pro meu pai pagar um curso pra mim. Ou será que tinha começado a oferecer cursos relacionados à área de TI. Então eu fui fazer o curso de lógica de programação. Eles ensinavam algoritmos e toda a estrutura de um código. Toda a lógica por trás, né. Porque pra você aprender a programar em qualquer língua que for, você tem que ter ali, pelo menos, a base. Que é, sabe, a lógica, né. Só que nesse curso, eu quase desisti da área de TI. Porque era muito difícil. Porque eu mesma me limitava, né. Eu falava, eu não vou aprender esse negócio. Tipo, o negócio é muito difícil, não dá. Eu mesma ficava botando defeito ali. Eu ficava falando que o bagulho era impossível de aprender. Que, tipo, só um robô aprende aquilo ali. Em vez de eu pegar, calar minha boca e prestar atenção no que o professor tava me ensinando. E chegar em casa e praticar os exercícios. Não, eu ficava só reclamando daquilo ali. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer design gráfico. Terminei a escola. Aí eu fiz vestibular na Unixu. Tanto que a primeira opção foi design gráfico. E a segunda foi análise de desenvolvimento de sistemas, né. Passei. Aí eu fico a dúvida, né. De qual que eu ia seguir. E eu lembro também que eu conversei com um amigo meu. O Vitor. E, inclusive, se você estiver assistindo esse filme, um beijo. Porque ele também tava pensando em entrar na área de TI. Aí ele foi fazer análise de desenvolvimento de sistema também na Unifiel. Que era em Osasco. Então ele me ajudou pra caramba. Aí foi que eu falei, não. Eu vou pra área de TI mesmo. Porque é isso que eu quero. Desculpa quem é que tá assistindo isso. Que fez faculdade na Unixu. Que você tá fazendo faculdade na Unixu. Eu não quero desanimar vocês. Mas o curso da Unixu é muito fraco. Perdi totalmente o meu tempo ali. Foi, tipo, dinheiro jogando no lixo. Tempo também. Que eu poderia ter começado a FIAP muito antes. No segundo semestre, eu comecei a ter aula de banco de dados. Na introdução ao banco de dados. E eu lembro que a primeira aula foi, tipo assim, revelador pra mim. Eu vou chegar no final do ano. Eu vou ter, tipo, uma noção de como é cada coisa que eles ensinam aqui. Cada linguagem. Cada metodologia. Mas, tipo, eu não vou saber nada. Eu vou sair daqui mais perdido que eu entrei. Então, quando eu vi essa matéria, eu fiquei, tipo, deslumbrada. Aí eu não sabia que existia um curso, tipo, só pra isso, né. Que eu achei que poderia ter, tipo, sei lá, umas aulas, assim. Tipo, só um cursinho básico. Não uma faculdade. Aí eu fui fazer o vestibular pra tecnologia de banco de dados na FIAP. A FIAP é, tipo, uma das maiores faculdades de tecnologia em São Paulo. Totalmente voltada pra área tecnológica. Então eu entrei na FIAP, assim, super perdida. Tipo, eu tinha uma noção mais ou menos do que era. Mas, não sei. Eu tava super, hiper, mega perdidaça ali. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque era uma outra metodologia de ensino. E não foi nada fácil. Foi, tipo, super, hiper, mega difícil. E eu lembro que eu quase desisti. Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito descontraída, né. Sempre fazia brincadeira. Sempre falo muito. E eu lembro que eu tenho uns alguns professores que me usavam, tipo, como exemplo em várias outras aulas. Enfim, eu tive aula com um professor que, tipo, ele pra mim foi o meu mentor na vida. Sem ele, eu teria desistido também. Ele foi uma pessoa, assim, que, tipo, é um anjo. Deu aula pro meu pai na Unibero. Inclusive, ele lembra do meu pai. Meu pai lembra muito dele também. Falou que, tipo, era um ótimo professor. Eu tava tendo aula com o melhor ali. O nome dele é Surian, inclusive. Quero mandar um abraço pra ele. Até hoje a gente troca ideia. Todos os professores pegavam no meu pé. O professor que mais pegava no meu pé era o Surian. E também o meu professor de infraestrutura de banco de dados. E, inclusive, essa era a matéria que eu mais odiava na faculdade. Por causa do professor. Mas, é sério, eu, tipo, eu tinha muita raiva da aula dele. Às vezes eu tentava prestar atenção, mas, no fundinho, assim, eu não tava prestando atenção. Mas eu lembro que a puxada de orelha desses professores, assim, na minha vida foi essencial. Eu só não teria aprendido, né? Tanto que, no final do ano, não chegou a ser um TCC. Tipo, a FIAP não faz TCC de curso tecnológico. Porque não tem tempo, né? Pra você fazer, tipo, um... Um... Um documento e tal. Então, era um bagulho mais na prática. Você tinha que, meio que, montar um sistema mesmo. E rodar ele na filha dos professores. E depois disso, veio um desafio que tinha de final de ano, né? Que eles tinham o FIAP Next. É um evento gigante que várias empresas vão lá pra ver os projetos dos alunos. Tinha várias coisas nerd ali. Tipo, tinha batalha de robôs dos outros grupos. Que tinha um pessoal de engenharia. O nosso desafio era fazer uma análise estatística. A gente ia usar os dados que a gente tinha pra fazer uma previsão. A gente tinha que prever quanto que iria ficar o dólar próximo ano, mais ou menos, né? A gente usou o RStudio e a linguagem R, né? Que é uma linguagem estatística. E a gente acabou ganhando o desafio. A gente ficou em primeiro lugar. Primeira vez que eu ganhei um prêmio na minha vida, assim, pra alguma coisa que eu fiz. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Essa aqui é a medalha que a gente ganhou de primeiro lugar. Que FIAP. Esse bagulho aqui eu, tipo, vou guardar pro resto da minha vida. Tipo, vou andar pros meus cachorros, porque eu não vou ter filho. As pessoas me perguntam como que é o mercado de trabalho. No Brasil, eu não acho que eles remuneram muito bem. O que acontece é que eles querem alguém novo, né? Que tá cheio de vontade de aprender. Que tá ali, tipo, começando a carreira e tal. Que vai pegar os bagulhos muito rápido. Que vai aprender muito rápido. E vai dar um retorno muito rápido. E eles querem pagar a micharia. Então, tipo, às vezes eles querem alguém que já tem um conhecimento muito bom. Tá disposto a aprender mais. Aí eles trocam todas as pessoas que são mais velhas da empresa. Que já tão, tipo, com um salário muito alto. Por pessoas mais novas. Que, tipo, é mais fácil ensinar pra eles. Aí eles vão fazer o trabalho das pessoas mais velhas. A um custo muito baixo. Mas sim, é possível, sim, fazer bastante dinheiro na área de TI. Só que você tem que ter em mente que área na área de TI você quer seguir. Porque não adianta só, ah, fiz faculdade. E é isso. Por exemplo, ah, fiz faculdade de banco de dados. E agora? Tem que ter em mente qual área que você vai. Mas dependendo da área que você seguir, você não precisa nem de um diploma. Às vezes eles pedem início de práxis mesmo. Tipo, você tem que estar formado numa faculdade. O que vai importar mesmo é o seu conhecimento. Quanto que você sabe. Quanto que você sabe lidar com aquela ferramenta. Ou com aquela linguagem, aquela metodologia. Pra você ter um sucesso na carreira vai depender de você. Não vai depender de uma instituição de ensino, não. Quem é que faz você ser um profissional é você mesmo. O seu conhecimento, a sua experiência também. Assim, vale a pena você investir na área de TI. Só que você tem que ter em mente que você não vai começar já numa área já ganhando um milhão de reais por ano. Não. Você vai começar do zero. Ainda mais que quem tá fazendo faculdade tem que correr atrás de um estágio. Não adianta você já esperar terminar a faculdade pra investir e entrar na área. Porque aí você vai terminar na faculdade, você não vai ter nenhuma experiência. Então, meu, não tenta pular fases. A não ser que você, ao mínimo, saiba muito o que você tá fazendo. Eu conheci pessoas que saíram da faculdade e já entraram como pleno já na empresa. Nunca passaram pela fase de estágio nem nada. Nunca nem tinham trabalhado na área ali. Mas sabiam programar muito. Ou seja, eles eram programadores. Eles sabiam programar. Eles manejavam muito da linguagem. Porque eles estudaram por fora. Então eles não precisavam ter experiência. No primeiro semestre da FIAP, eu já tinha trabalhado na área de TI já antes. Eu já trabalhei com suporte já. Logo no primeiro semestre, eu consegui um estágio no IBM. E depois disso, então, é você ter que dar o seu melhor. Pra você construir a sua própria carreira. Porque ninguém vai construir a sua carreira. Como eu falei, nenhuma instituição de ensino constrói a sua carreira. Mas a gente que tem aí dois diplomas na vida. E, tipo, tá totalmente perdido na área. Tipo, não trabalha com nada relacionado àquilo que se formou. Ou seja, fez faculdade pra nada. Porque no final das contas, acabou aceitando o primeiro emprego que apareceu na área, né? De TI. E a área de TI é muito ampla. Você pode fazer a faculdade, por exemplo, eu. Fazer a faculdade de banco de dados, você acaba sendo um programador Java. Que não tem nada a ver, praticamente, com o que você fez. Você investiu em algo que você não tá usando, né? Tem muita gente que faz isso. Acaba estudando algo e fazendo algo totalmente diferente. Importante, pelo menos, ter um foco, né? Onde que você quer chegar. Eu entrei no curso de banco de dados com a vontade de ser um DBA. Porque eu pesquisei muito sobre a área. E eu queria ser um DBA. O que é um DBA? Um DBA... A sigla DBA significa Database Administrator. Ou seja, a pessoa que administra o banco de dados. Eu costumo falar, o DBA, tipo, é uma peça fundamental dentro de uma empresa. Eu preciso explicar pra vocês o que é um banco de dados, gente. Senão, vocês não vão entender praticamente nada, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiz alguns projetinhos paralelos. Um amigo meu me indicou na empresa dele e eu consegui fazer uns freelas. Então eu tava sobrevivendo com esses freelas, né? Comecei a pegar algumas apostolas da FIAP, que eu tinha salvo. E comecei a estudar muito sobre a área de DBA mesmo. O que um DBA fazia. Então eu estudei todas as práticas dele. E eu não sei por que eu comecei a estudar aquilo. Acho que é porque eu fiquei tão arrependida de não ter dado atenção nas aulas, na FIAP. Que bateu na consciência. O que eu falei no começo do vídeo? Não adianta muito você ter um milhão de faculdades se o teu conhecimento é zero. Porque geralmente a pessoa se forma, tem o diploma. Aí chega na entrevista e não consegue fazer nada daquilo que aprendeu na faculdade. Então, tipo, você aplica pra uma vaga que é específica daquilo que você estudou na faculdade. Só que você não sabe fazer nada. Porque se você, tipo, só tirar um diploma. Um diploma onde faz um profissional. Do nada, apareceu essa vaga numa empresa que eu queria muito trabalhar. Tava, tipo, esperando eles abrirem qualquer vaga de TI. Pra vocês verem como que é a pessoa desesperada, né? Acontece, né? Então tá esperando eles abrirem alguma vaga em banco, né? Tipo, PLSQL. Na semana que eu recebi o meu green card, eles abriram essa vaga de DBA. E eu fiquei assim, meu, aí tem alguma coisa do destino. Não é possível. E eu já apliquei na hora, assim, na vaga, né? Quando eu vi a lista lá de coisas que você precisava saber, eu falei, meu, eu sei tudo isso. Tipo, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Então, no dia seguinte, eles me ligaram pra fazer entrevista. E foi um processo muito longo. Foi um mês de processo com entrevistas e testes. E eram, tipo, as pessoas me assistindo ali, fazendo aquilo ali. Tipo, eu não fiz nada sozinha. Acabam me olhando ali. Foi, tipo, muito tenso, sabe? Eu passei. Quando eu passei em todas essas etapas da entrevista, eu me senti, assim, um ser humano muito capaz de tudo, sabe? Você é capaz de ser o que você quiser. O DBA, ele toma conta da saúde do banco, né? Bom funcionamento. E não só da parte virtual ali, é da parte física também. Ele precisa saber programar. Mas ele não necessariamente... Mas ele não necessariamente programa. Tipo, o DBA, ele não mexe com programação. Ele cuida das permissões dos usuários. Até me perguntaram, tipo, como que é o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que mais bem paga um profissional de TI. São salários muito altos. Muito mesmo altos. Eles me contrataram sem experiência nenhuma. Eles nem olharam o meu diploma. Porque eles acreditaram no meu conhecimento. E o meu salário, beira aí o six figure. Depois vocês dão uma gulgada aí pra saber o que que é. Eu acho que pra uma pessoa que... Porque eu entrei aqui nessa empresa já como mid-level. Que é, eu posso dizer, um pleno, né? Porque eu fiquei bem surpreendida. Eles avaliaram o meu conhecimento. Eles não avaliaram o tanto de tempo que eu tinha trabalhando na área de TI. Porque é esse o nível de conhecimento que eu tenho. Mas pode ser que tem outras empresas que vão querer contratar um DBA que tem sete anos de experiência. Que tenha várias certificações. Pode ser que aconteça. Tem empresas e empresas. Nenhuma empresa é igual a outra. E é isso. Eu tô trabalhando numa empresa muito boa. Pelo menos valoriza os seus funcionários e paga bem. Eu tô amando tanto a empresa. Porque é a primeira vez que eu tenho uma mesa, assim, gigante só pra mim. Porque eu tinha, tipo, uma baia... Todas as empresas que eu trabalhei... A última, principalmente, eu tinha uma mesa que eu dividia com várias pessoas. Não tinha nem divisória. Tipo, eu tinha que ficar olhando cara a cara nas pessoas. Aquilo ali, tipo, me incomodava. Tipo, eu tinha uma telinha do notebook, assim, pequenininha, que eu tinha que trabalhar assim. Meu, pra quem trabalha com um computador o dia inteiro, você tem que estar se sentindo confortável. Tipo, os caras dão até suporte pra você colocar no seu computador. Tipo, eu tenho duas telas só pra mim. Então eu consigo dividir as coisas que eu tô fazendo ali e me manter organizada. Os caras dão café de graça. Porque todas as empresas que eu trabalhei, eu tinha que pagar pelo café, gente. Como que uma pessoa que trabalha com um computador tem que se manter focada? Tipo, o café é um combustível de um programador, gente. Um profissional de TI. Se você não dá café pra ele, meu, se você faz ele pagar, isso é um insulto. Eu me senti insultada quando eu trabalhava na empresa que tinha que pagar a porra de um café. E, tipo, era um cafezinho pequeno ainda. Lá não. Tipo, é um bagulho, tipo, que vem num copo chique, assim. É gigante. Tem até, tipo, vários sabores de creme pra você colocar. Tem, tipo, comida de graça. Tipo, vários snacks de graça. Tipo, eles pagam pizza pra você. Mano, tipo, eu tô trabalhando na empresa que eu sempre sonhei. Que eu sempre desejei, assim. Tem benefícios maravilhosos. O ambiente de trabalho é muito bom. Pessoas me acolheram ali sabendo que, tipo, eu sou brasileira. Então se eu passei, se eu consegui esse puta emprego. Se eu sou um profissional hoje em dia. Porque eu não desisti. Lá atrás, muitas pessoas ficaram me julgando. Quando eu tava no comecinho ainda da minha carreira. O cara tentando me colocar pra baixo. E foi aí que eu mostrei. Tipo, hoje eu vejo as pessoas que falavam. Ah, essa menina não tem futuro nenhum. Não tem tatuagem na cara. É uma puta de uma maloqueira. Que não vai ter futuro nenhum. Nem terminou a escola. Por isso que eu não tinha, sei lá, meus 18, 19 anos. Eu já tô com quase 25. Tô num puta emprego legal. E atingi o meu objetivo de carreira aos quase 25 anos. E tem pessoas que, tipo, tem o dobro da minha idade quase. Estão perdidas ainda. Não sabem ainda pra onde ir. Não sabem o que fazer. Jamais deixe ninguém te desmotivar. Vai atrás dos seus sonhos. Você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar. O que vai depender é o seu esforço e vontade de crescer na vida, né? Então este foi mais um longo vlog. Mas espero que tenha sido muito útil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, me pergunte. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro falar sobre TI. Eu falo com a maior paciência do mundo. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook pra conversar sobre isso. Pedirem dicas. Se vocês quiserem vir pra cá também. Estão planejando vir pra cá. É um outro assunto também que eu quero falar. Como que é o mercado aqui. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Um beijo!